Vaga! Boa mundo! Nossa, tem uma aranha aqui, velho. Subiu pela parede? Ah, eu me enganchei. O que é isso? Tem um cara atrás de mim? Ah, tinha um cara atrás de mim. Por isso que eu tava me enganchando. Tem um monte de gente subindo em cima de uma escadinha, sob um carro, parece, ali, velho. Você era um deles? Eu era. Vamos saber. Como é que você sabe? Nada não. Esse lugar é novo. Pô, mas eu vi mais um, velho. Esse lugar é certo. Eu vi mais um o quê? Seque. No lugar que eu fui aqui, velho. Você sabe que eu sou o seque, vagabundo. Você nasceu do meu lado. Eu vi você subindo na escadinha aqui. Não, não vi. Pô, mas como é que sobe essa escada, velho? Meu cara não sobe ela, não. Ah, ainda bem. Ele sobe no... Vai, meu filho. Ai, o Cris correndo lá. Volta aqui. Não, não é por aí. Tem que dar a volta já. Por aí não pode. Pô, meu cara não passa daqui, velho. Não é bom isso aí? Ai, consegui. Volta aqui, Cris. Não. Tem um seaker por aí, viu? Só pra avisar. Não tem não, não tem não. Ok, mas tô desculpando que ele não era você. Pô, tem um monte de caminho aqui. Sai, Jô! Sai de dentro de mim, velho! Ei, 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 ei. Cai, Cris. Não, não vou cair. Pô, como é que você subiu aí, velho? Tem dois caras aí, velho. Vai, cai, eu sei, cara, então. Vai. Boa. Ih, tá vindo o C. O cara caiu, Cris. Ele caiu em cima da cabeça. Que burro. Ok, agora me ensina, cara, como é que subiu lá, vai. Ah, é por aqui. O cara não conseguiu pular, que burro. Ok, eu consegui. Pode ficar aí, Cris, sou eu que tô indo negociar, viu? Ah, é? Você já vazou muito tempo, né, foi gabundo. Ah, tinha uma escada aqui do lado também, velho. Ah, escapei. Porra. Onde você foi, velho? Você usou a escada, Cris? Galera tá do mal aqui, rapaz. Caraca, achei um lugar new level, Cris. Você que tá lá em cima daqui, prédio altão? Aqui, prédio altão. Não, cara, por que você tá correndo? Pode não, pode não, só vai aliviar a sua morte. Isso. Ok, agora pra onde você foi, vagabundo? Nunca vai conseguir me achar. Nem eu sei como é que eu cheguei aqui. Vamos ver. Ah, meu cara não tá bom pra subir escada, Cris. Não. Não, pra lá parece ser bom, ó. Talvez só... Ai, caraca. Deu um load lag aqui, quase que eu... Porra, olha lá. Não sei que eu subi no telhado. Não sei que eu pulou. Porra, é eu, velho. Vai pegar um cara, pegou. Não, não sou eu. Ah, eu quero ir num lugar que eu tô preso agora. Que burro que eu sou, velho. Tem um cara que subiu no telhadinho ali. Opa, tem uma escada aqui. Pô, você tá vendo? Então, você tá num lugar alto, né? Não sei. Pô, já andei tudo isso aqui, velho. Pra onde você foi? Ah, que susto! Ai, filha da puta! Cara, me assustou aqui, velho. Te pegou? Não, é Raider. Pô, Cris. Sim, o Raider veio, olhou aqui e me assustou. Opa, tô vendo o cara lá do outro lado. Do outro lado? Em cima de um prédio rosa. Pula. Não, não é você. Pô, mas como é que o cara chegou de lá, velho? Apenas um minuto, por dentro. Sumiu no prédio rosa. Ai. Acho que já caiu. Acho que eu tenho... Pô, então você tá perto, né? Porra, velho. Pra onde você foi, velho? Você sumiu, Cris. Olha lá um cara correndo. Pulou. Parou em cima da grade. Tá olhando pra cá. Porra, não é possível, velho. Você tá me vendo. Eu sei que tá em cima de um... De um trem, sim. Não tenho não. Tô vendo. Tô em cima de um muro, assim, de ferro. Ah, já era. Nossa, achei um lugar lendário aqui, mano. Ah, velho. Pra onde você foi, Cris? Eu tô lá em cima de pé de rosa lá, ué. Mentira. Enfim. Pô, se você conseguir chegar lá naquele lugar que você tava escondido, Cris, na hora que eu te achei, tem um lugar lendário lá, velho. É, nunca... Pô, eu tô achando um lugar todo rosa aqui, velho. Tem um raider passando correndo. Olha lá o Jean passando lá embaixo. Quer ver quem é o Jean ali? Olha lá. Oi, Jean. Pô, como é que você chegou aí, sua praga? Me segura, eu vou pular. Ai. Segura. Acabou. Ok. Ai. Ai, a microcefalia aqui, ó. Como é que você chegou lá, velho? Aqui. Aqui, Jean. Aqui, ó. O carrinho aqui, Cris. Aqui, ó. Ok, vamos ver. Você mostra o seu lugar aí, vamos ver se ele é bom. Pô, tem um montinho aqui, Cris. Não mostra não. Esse cara tá tudo engarranchando. Tô tudo engarranchado aqui. Olha. Eu pensei em entrar nisso aqui. Pô, que elevadorzão, velho. Não é, grandão. Olha lá. Tá sumindo? Sim. Ai, fechou. Vamos arrombar lá de baixo. Ai. Ai, deu. Ai. Tem que apertar nele, Cris. Tem que apertar esse botão aqui, será? Abriu. É, vem. Aqui. Ah, sério? É. O pior vagabundo, Cris. O vagabundo, mas tu não me pegou. Ah, porque, pô, não tinha tempo, né? Eu tava te procurando no outro lado do mapa. Vamos ver o que que tem pra cá. Olha onde que o povo já tá, velho. Opa, cuidado aqui, Cris. Ah, mas não dá pra entrar. Isso é bim, né? Será que não dá, não? Dá sim, Cris. Pulando. Tá pulando. Olha aí. Ok, eu sou um sanduíche agora. Sou tipo a salsicha do pão. Não dá pra passar. Mas vai quebrar alguma coisa, não dá? Dá não, tô tentando. Quebra. Você tá longe. Mas já dá pra quebrar de longe assim, velho. Ok, Cris. Tô tentando um buraco aqui, tudo apertadinho. Pô, tamo fazendo de boba aqui, velho. Tamo me mandando pra lá e pra cá. Tô fazendo nada ali, ó. Tô tentando sozinho. A greve tá vendo nossa cabeça lá fora. Eu vou sair. Vou passar pra ver uma luz. Volta, volta, volta. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Corre, Cris. Corre, que tá vindo. Corre. Eu tô sem estamina, porra. Não dá pra correr. Tô correndo. Passa em cima de uns pau aqui. Ai, os caras tão vindo em cima de mim. Largaram ocebo. Aí eu caí num lugar aqui, sei lá. Ai. Ai. Oh, 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 oh.